Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O vídeo de hoje é uma aula rápida para te mostrar como é fácil encontrar qual é o resistor adequado para um circuito onde tu tem uma fonte de energia e um LED. Um circuito super simples que já vai te trazer muita informação de como que a eletrônica funciona e como um circuito em série funciona. Então presta bastante atenção no vídeo de hoje porque eu vou te mostrar como extrair as informações da maneira correta. Independente de qual fonte tu estiver utilizando, independente de qual LED, tu vai conseguir extrair as informações adequadas, saber encontrar essas informações no datasheet para construir o teu circuito da melhor forma possível. É um vídeo bem descomplicando a eletrônica, então eu vou te mostrar passo a passo de como extrair essas informações e adequar independente do circuito que tu está fazendo. Então se o meu circuito aqui tem parâmetros diferentes, eu também estou te dando um guia para te encontrar para o circuito ter autonomia. Independente do que tu tenha disponível para construir o teu circuito, tu vai conseguir construir e extrair essas informações. É isso que eu quero te passar no vídeo de hoje. Bora para a bancada que eu quero te apresentar os componentes que eu tenho aqui disponíveis e a proposta de qual circuito a gente está tentando montar. Vamos lá, vou apresentar um pouquinho dos materiais que eu já tenho aqui para que vocês possam entender certinho como que vai acontecer esse experimento. Primeiro eu já selecionei quais são os LEDs que eu quero acender. Esses LEDs aqui são LEDs vermelhos de 5mm. LEDs muito comuns utilizados em diversos projetos. Eu tenho certeza que tu já viu esse tipo de LED também. Então vamos fazer o experimento com ele, que eu sei que é um material que muitos de vocês vão ter em casa. Para energizar esse experimento eu vou utilizar o Arduino. Percebam que eu não vou utilizar nenhuma programação do Arduino aqui nesse experimento. Eu peguei apenas o pino de 5 volts e o pino GND. Estou utilizando ele como fonte de energia. Mas depois, se tu quiser utilizar o mesmo esquemático, o mesmo resistor que a gente utilizar aqui para fazer a interação com a porta digital, tu só vai trocar aqui os 5 volts pela porta digital onde tu vai energizar o teu LED, tá bom? Mas nesse momento, entenda o Arduino como se fosse uma bateria, como se fosse uma fonte, tá bom? Então o Arduino, ele vai dispensar 5 volts aqui para o nosso circuito E o nosso LED será esse LED vermelho aqui de 5 milímetros. São essas as informações que eu tenho. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai começar esses cálculos para descobrir qual que é o resistor para inserir nesse esquemático. Agora que eu extrai as informações do meu datasheet, eu vou anotar elas aqui. Eu tenho que a tensão do meu LED, então, é em 2.6 volts. É isso que ele precisa para funcionar aqui nesse caso, nesse circuito. E a corrente dele, então, é de 20 miliamperes. E eu já vou aproveitar aqui para descrever ele de uma forma diferente. Eu prefiro fazer a escrita dele em amperes. Assim, isso já ajuda depois na parte dos cálculos. Então eu tenho a minha tensão e eu tenho a minha corrente. Eu tenho a tensão do LED e a corrente do circuito. E para conseguir coletar as informações que a gente precisa para desenvolver a fórmula, eu vou apresentar para vocês aqui como que eu consigo encontrar essas informações acessando o datasheet original dos componentes eletrônicos. Eu sempre faço a pesquisa dos meus componentes eletrônicos, nesses momentos, assim, diretamente na Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com maior e melhor portfólio de fabricantes. Então aqui eu consigo fazer a pesquisa dos componentes eletrônicos que eu preciso para os meus projetos e acessar muitas informações, como o datasheet original, posso saber quem é o fabricante, parte number e até saber se esse componente eletrônico está ficando obsoleto ou não. Vou mostrar para vocês como que eu faço essa pesquisa, como eu adquiro essas informações aqui dentro da Mouser, porque eu tenho certeza que vai ser uma baita ferramenta que vai auxiliar nos projetos de vocês também. Estou deixando o link da Mouser aqui na descrição para vocês acessarem e salvarem os favoritos, porque eu tenho certeza que essa ferramenta que a Mouser oferece vai te acompanhar em todo o novo desenvolvimento. Para encontrar o componente eletrônico que eu preciso, eu venho aqui na barra de pesquisa, olha só, e vou começar a fazer a pesquisa. Vou colocar como LED, que ele vai me dar diversas opções de LEDs. Aqui ele já vai me dar algumas opções, eu posso ver a carinha de alguns LEDs, mas aqui eu posso começar a filtrar os meus componentes para conseguir chegar mais próximo do que eu quero. Então vocês vão ver que tem uma infinidade de LEDs e esse catálogo é muito legal, até quando está tentando desenvolver um projeto, está tentando procurar qual é o componente, qual é a carinha daquele componente que vai encaixar bem. No caso dos LEDs acontece bastante, várias vezes eu quero inserir um LED assim, assim, e estou querendo pegar umas inspirações e eu faço essa pesquisa aqui para encontrar que tipos de modelos eu posso inserir no meu circuito. Muitas vezes a gente utiliza esse tipo de LED aqui, LED SMD, que tem uma variedade muito grande aqui na Mouser para a gente pesquisar e para a gente ver modelos, mas hoje nós estamos com essa categoria de LEDs aqui, Through Hold, que são esses LEDs que a gente consegue inserir na protoboard. Se a gente já estiver preocupado com alguma informação específica aqui para filtrar ainda melhor, tem, assim, uma infinidade de configurações que a gente pode fazer para encontrar o LED adequado para o nosso circuito. Mas nesse caso, o que a gente está fazendo é o contrário, a gente já tem um LED e a gente quer procurar um LED muito próximo do que a gente tem para conseguir extrair as informações necessárias. Então eu vou vir aqui e já vou conseguir ver a carinha de diversos LEDs e a gente pode ver aqui que alguns já se parecem bastante com os que a gente tem. Então eu posso pegar aqui, eu posso já ir lendo as descrições verificando o que eu tenho aqui de LEDs e se tem algum aqui que já se aproxima bastante do que eu tenho. Se tu fez a compra desse componente eletrônico aqui diretamente na Mouser, tu vai ter o histórico de compra registrado, tu vai conseguir acessar diretamente as informações do componente que tu adquiriu. Se tu pegou esse LED de algum outro lugar, se está fazendo o reuso que estava em um outro projeto, também dá para te vir aqui e eu vou mostrar para vocês como a gente pode encontrar uma similaridade entre os componentes eletrônicos que já tem aí na bancada para te extrair as informações aqui dentro da Mouser. Nesse caso, eu acho que o nosso LED se parece, pelo menos pela imagem, o primeiro check aqui em imagem, com esse daqui. E nós temos aqui também, o nosso LED é vermelho e ele tem essa encapsulazinha dele que é transparente. Então eu posso clicar aqui para acessar o datasheet desse componente eletrônico. E aqui, já posso ver aqui, já posso verificar aqui, esse daqui aqui, ele é muito parecido, né? Tanto em tamanho, é um LED de 5mm, esse datasheet aqui, ele é relacionado às cores vermelha e à cor âmbar. A cor âmbar de LED, gente, é maravilhosa, ela é um amarelinho assim, um amarelinho quente, que é lindo, lindo, lindo mesmo. Mas a gente vai ficar com esse daqui, porque ele é muito parecido, muito próximo com os LEDs que a gente tem aqui, que a gente está procurando fazer um circuito. Esse daqui é o datasheet, tem muita informação, vocês vão ver que quando vocês começarem aí a fazer leitura de datasheet, a gente tem tudo quanto é tipo de informação, mas o que a gente está procurando aqui é a tensão e corrente de trabalho em algum caso específico. É isso que a gente quer, para a gente poder extrair essas informações, né? Em alguma condição que esse LED foi inserido, para a gente continuar os nossos cálculos. Eu vou mostrar para vocês que, praticamente todo o datasheet vai trazer uma informação bem bacana aqui, ó. Que é essa parte aqui. Typical Electrical and Optical Characteristics. No caso, o óptico é por conta de que os LEDs ali vão emitir luz, mas aqui, ó, características elétricas típicas. E aqui a gente vai encontrar uma informação muito importante, que é o Forward Voltage. Esse daqui é a nossa tensão de trabalho para as cores vermelha e âmbar. Ele vai marcar, né, no caso, a informação que ele está tentando extrair em volts. Então, beleza, é isso mesmo que a gente precisa. Numa condição, olha que bacana, a gente já ganhou aqui a condição da corrente, então, em 20 miliamperes, na unidade de volts. Nós temos aqui, então, entre 2.1 volts e 2.6 volts. Essas são as condições que a gente vai poder utilizar, gente. Eu vou distrair do datasheet o que a gente pode inserir em um caso típico para o nosso circuito, beleza? Então, vamos lá, vamos pegar 2.6, 2.1, vamos pegar o máximo 2.6, pode ser. Vamos utilizar, então, como nossa tensão de trabalho em cima do LED 2.6. E a condição ele já deu aqui para a gente, que vai ter um consumo de 20 miliamperes. Então, é essa informação também de corrente de trabalho que a gente vai utilizar para o nosso circuito. Eu sei que, em um primeiro momento, quando a gente está observando aqui datasheets, tendo o primeiro contato com esse tipo de documentação, parece super difícil, parece super complexo, mas vai dando uma olhadinha com calma, vai pegando condições como essa daqui de construir circuitos para LEDs, para algum componente simples que você tem por aí, que, com certeza, começar a extrair essas informações vai fazer toda a diferença para o seu desenvolvimento. Antes da gente ir para o nosso caso ali, eu quero mostrar para vocês que essa informação aqui a gente poderia ter extraído de um outro datasheet, não é necessariamente desse aqui. Vamos voltar a pesquisar LEDs para eu pegar um modelinho de LED que eu utilizo bastante nos projetos aqui, que são LEDs SMD. Por isso que eu queria trazer essa experiência de pegar diretamente dos datasheets com vocês, e vocês vão ver que dá para aplicar esses mesmos conhecimentos que eu estou passando aqui para vocês em diversos casos. Eu estou realmente trazendo essas informações para vocês, para vocês conseguirem aplicar para qualquer coisa, não é um caso específico para apenas um LED. Ó, temos aqui LEDs que a gente já utilizou bastante nos projetos, né? Esse LED 0603, que é um LED muito pequenininho, a gente já utilizou aqui em alguns projetos. Temos LEDs maiorzinhos, assim, temos o LED 5050, a gente utiliza bastante também. Vamos ver aqui, ó. Esse LEDzinho que a gente já utilizou, esse daqui eu acho que ainda não, esse daqui já, né? Temos esses LEDs aqui de 6V, tablets, que também são bem bacanas. Vou pegar desse LED pequenininho aqui, que ele é uma gracinha, esse LED ele fica super, super bonitinho. Ó, clicando aqui no datasheet, a gente vai procurar as mesmas informações. A gente quer a tensão de trabalho e a corrente de trabalho. Vamos lá. Ó, esse datasheet já é bem diferente, tá vendo? Dá para ver que ele já tem uma carinha diferente, cada datasheet, cada fabricante produz de uma forma. Aqui ele tem condições máximas, mas, vamos ver, eu queria uma coisa mais... Aqui, ó. Electrical and Optical Proprieties. Ó, muito parecido com o que a gente tinha lá. Vamos ver se a gente encontra aqui. Ó, tensão de trabalho numa condição de teste de 20 mAh, entre 2 e 2.4 volts. Ó, encontramos aqui a mesma informação. Tensão de trabalho numa condição típica aqui de funcionamento. Então é isso que a gente precisa para extrair as informações dos LEDs que a gente tem por aqui. Se você estiver utilizando outro modelo de LED, faz a pesquisa aqui na Mauser e tenta encontrar um modelinho que tenha as dimensões parecidas, os tamanhos parecidos e, claro, a cor parecida com o que você está procurando, tá bom? Com o LED que você já tem aí. Então não adianta, por exemplo, você pegar as informações de um LED vermelho e utilizar um LED verde, tá? Porque os componentes ali, eles são diferentes e a tensão de trabalho com certeza vai ser diferente. Agora, você tem um LED vermelho no tamanho 0603, um LED verde de 5 mm, procura um datasheet que se pareça muito com esse componente eletrônico para a gente se aproximar bastante do circuito que você está fazendo por aí também, beleza? Então pegamos já aqui a forward voltage, a nossa condição de trabalho aqui para tensão e para corrente e vamos voltar então para os nossos cálculos que eu quero mostrar para vocês, então, a finalização desse experimento. Vamos trazer agora essas informações que a gente captou no datasheet para o nosso cálculo. Primeiro, a gente já descobriu que a tensão de trabalho do nosso LED é 2.6 volts, certo? E também descobrimos que a corrente é 20 mA. Beleza. A gente já tem a informação da corrente de que ela é a mesma em todos os pontos do circuito, então a gente já descobriu o I que vai estar aqui no nosso cálculo para a descoberta do resistor, mas a tensão para o nosso resistor que está em cima do nosso resistor, a gente ainda não descobriu. A gente descobriu apenas a tensão que está aqui, ó. Nesse ponto em cima do LED. Aí a gente vai voltar na formulazinha aqui que a gente tem da nossa tensão. Então, eu sei que a minha tensão do VIN é 5 volts, que vai ser igual à tensão que está no meu resistor mais 2.6 volts, que é o que estava em cima do meu LED. Beleza. Aqui eu já consigo descobrir que o meu VR é 2.4 volts. Beleza. Vamos, então, agora descobrir qual que é a nossa resistência, porque agora a gente já tem a tensão em cima do resistor, já temos a corrente em cima do resistor e só sobrou a gente, de fato, descobrir qual que é o nosso resistor. Vamos lá. Reescrevendo a fórmula para a gente lembrar. V é igual a R vezes I. Então, a tensão em cima do meu R igual ao meu resistor, igual ao IR. É isso aqui que a gente tem. Vamos substituir, então, 2.4 é igual ao resistor vezes 20 miliamperes. Mas eu vou fazer a escrita já em amperes para facilitar os meus cálculos. 20 miliamperes é igual a 0,02 amperes. Tá bom? Isso vai dar que o meu resistor é igual a 2,4 dividido por 0,02, que vai dar 120 ohms. Esse daqui é o resistor que a gente precisa para fazer esse LED funcionar da maneira correta nesse circuito de 5 volts. Agora, vamos lá para o protoboard que eu quero mostrar, então, esse circuito funcionando na prática. Tem essa pastinha aqui com diversos valores de resistores e eu vou precisar fazer a junção de alguns resistores para fazer esse circuito funcionar da maneira correta. A gente precisa de 120 ohms, certo? E aqui a gente pode perceber que o valor comercial que eu tenho de resistores eu tenho de 100 ohms aqui disponível e eu tenho o próximo como 220 ohms. Então, eu não teria aqui 120 ohms certinho. É importante que a gente sempre escolha o valor que está mais próximo possível do que a gente tem aqui. Então, eu vou juntar dois resistores, o de 100 ohms e o de 47 ohms, tá bom? Assim, eu vou ter próximo de 150 ohms e eu acho que já vai estar bem ok para esse circuito funcionar. Vamos lá. Vamos pegar aqui o resistor de 100 ohms e o resistor de 47 ohms, que está aqui. os resistores sendo associados em série, um em seguida do outro, a gente tem a soma deles. A gente vai conseguir ter um valor que vai ser a soma de ambos os resistores. Então, já vai estar bem legal aqui para o nosso circuito ter próximo ali de 150 ohms. Eu gosto de colocar os resistores sempre também na parte positiva do circuito. Não é regra, vai funcionar também se tu colocar ele conectado ao GND, mas eu gosto de sempre colocar na parte positiva, né? No VCC. Então, aqui, ó. Saindo do VCC, eu tenho 47 ohms. Daí, depois, eu passo pelo de 100 ohms. Então, eu vou ter a soma dos dois, 147 ohms. E agora, daqui, né? Desse pontinho desse circuito, eu tenho que fechar o meu circuito vindo para o GND. Vou fechar ele já utilizando o meu LED. O LED, ele tem polaridade, né? Nas perninhas. A perninha menor é a positiva, a maior é a negativa. Então, eu vou conectar aqui a maior no meu resistor e a menor aqui no GND. E foi assim que ficou o meu circuito. Olha só. Ele está brilhando bastante. O meu LED está bem bonito. E aqui, ele está em uma luz saudável, né? Um funcionamento saudável para esse LED. Eu sei que eu posso colocar ele aqui em um outro circuito para ele ficar piscando, para ele piscar durante bastante tempo, depois apagar. Ele pode ficar 100% do tempo aceso. E dificilmente esse LED vai queimar. Porque ele está aqui na sua condição ideal de funcionamento. Tá bom? Se vocês tivessem aqui outro resistor que pudesse substituir essa sequência por um mais próximo a 120 ohms, ótimo também. É importante sempre, nos cálculos, a gente escolher um valor mais próximo para cima do que para baixo, né? Então, eu escolhi aqui 147 ohms, que era a combinação que eu tinha mais próxima para fazer aqui. Vamos lá. Acredito que eu te ajudei por aí, né? Se você tem mais alguma dúvida, se ainda não ficou claro, deixa aqui nos comentários. A gente continua conversando. E até convido o pessoal aí que está assistindo o vídeo que já entendeu. Se quiser passar aqui nos comentários e ver se alguém está com dúvida, vai ajudando a galera aí também. Vamos fazer essa troca de conhecimento bem legal para todo mundo conseguir desenvolver os seus circuitos e entender esse negócio da eletrônica aí que é tão legal e que possibilita a gente desenvolver tantas coisas legais. Se eu te ajudei de alguma forma, me ajuda também, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal e seja muito bem-vindo aí ao meu laboratório a que a gente desenvolve diversos projetinhos legais, muitos deles com eletrônica, com programação, com robótica. Então, com certeza, tu vai gostar, tu vai se sentir em casa. Porque se tu estava precisando dessa informaçãozinha aqui hoje, tu já está aí nesse meio, e tu já faz parte da nossa comunidade de alguma forma. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre eletrônica, outras dúvidas de como construir algum determinado circuito, como conseguir determinada informação, deixa aqui nos comentários. Quem sabe aí eu posso gravar um próximo vídeo descomplicando a eletrônica para vocês, tá bom? E é isso aí, meus queridos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!